O que é a primeira filma? 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 Ora, inicio das filmagens. Vou tentar ir quase sempre para a beira-rio, até a Marianaia. Pelo menos tentar. Só pelas risadas. E porque também estou farto de estar em casa constantemente. Só saio para fazer compras e levar o lixo ao contentor. É o que mais faço. Vamos lá. 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 As ervas crescem aqui com uma velocidade Isto foi limpo, mas olha já está outra vez igual Rio Podia ter trazido coisa para a cabeça, mas pronto, paciência Continuação 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 Uh-oh Hum Yikes Holy I don't know what was that Anyway Something Let's try to not get hurt on this thing Ah crap Ah crap Devagar Slowly That was fun Que foi divertido Que foi divertido Olá That's fun Que foi Ah Crap 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 Amém. Amém. Temos de voltar para trás. Por causa de um miserocão. É sempre a mesma coisa. We have to go back guys. Because of a dog. A very annoying dog. This is always the same thing. Oh well. Let's go. Vamos lá. O outro caminho de acesso é onde? Longe para caras. A griloja é ali. Não. Então onde é que é a outra casa? A casa é depois disto. Wow. Yikes. Yikes. É o caminho de acesso mas é depois daquilo. Wow. Upsi. Como é que é que vou sair pessoal? Upsi. Bem. Bem. Tchau. 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 E aí kaiken. o céu o céu é uma ou não é um 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 Boa tarde, isto dá para passar por aqui ou isto é privado? Eu vi lá de fundo e só este caminho que existe aqui mais perto, do lado de baixo. Olá, brigadinho, desenho para a tarde. Estou simpáticas. Portanto este caminho é público, bacana. Sem cães, sem nada. Uma pessoa de meia idade super simpática. Isto vai dar, vai dar aqui, vai dar para esta casa. Bem, daqui para a frente já foi filmado. Vocês conhecem esta rua? Aqui hoje é a Mota Lima. Vocês já conhecem. Até mais daqui a pouco. Tchau. 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 Ah, Crap! Yeeey! Acho que isto é a Ribeira, não tenho certeza se for, então, excelente, se não for, eu acho que este é o stream se não, bem... não, não é... ah, crap... não é a riveira não é a riveira holy moly isto vai ser divertido isto vai ser divertido vamos tentar vamos tentar vou botar ali uma silva tem que ser depois da silva eu podia ter trazido o suporte da cabeça, não era? com paciência ia com caraças wow wow Oh... Well... Yeah... Well... 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 Amém. 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 Amém.